MEC ainda tem mais de 3 bilhões sob bloqueio e universidades reforçam ajustes para manter atividades. Dos valores ainda contingenciados na pasta, universidades aguardam a liberação de 1 bilhão e 200 mil reais. O anúncio da liberação de cerca de 1 bilhão e 100 mil reais para universidades e institutos federais de ensino anunciados nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação poderá trazer alívio para as contas das instituições que prevêem que suas atividades serão afetadas caso os recursos não cheguem a tempo. As universidades já estão na metade do segundo semestre e parte ainda não sabe se vai conseguir manter as atividades de ensino, pesquisa e extensão.